Inenarrável! Inicício para alguém irrefável como você. Só você para narrar mais uma grande partida do futebol. Alô amigo do futebol, estamos no Japão. Jogo importante aqui no Saitama Stadium. Jogo importante aqui no Saitama Stadium. Passe para frente. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Acabou com a festa do ataque. Procurando opções para o passe. Chegou na hora certa. Vai descendo ali pela direita. Subiu alto demais. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Preferiu recuar em vez de avançar. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Tentou ali por entre os adversários. Agora ele jogou a bola. E esse é o lance. Conseguiu roubar a bola. Mas a finalização. Que beleza, hein? Foi ruim. Esse é o tipo de jogada que deixa... Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Que grande bola metida ali pela ponta. Levantou. De cabeça! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é o lance para apagar da fita. Agora tem jogo. É outra história depois da parada. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Conseguiu afastar o perigo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou achar espaço ali na ponta. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele tenta encontrar alguém para receber. Vai mandar uma paulada dali. Maravilhosa a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Vem o passe. Será que ele faz? Vem a batida! Nossa, cobrou o tiro de meta de qualquer jeito e deu a bola de graça. Tentou ali por entre os adversários. Pode pintar o gol! Cara, que bola! Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? E ele aparece para o corte. E ele aparece para o corte. Che de nao. Apita o árbitro, fim da partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas... A l'affiche aujourd'hui, le Danemark contre la France. Bonjour, c'est avec malheur que David Thunet et moi-même Grégoire Margoton allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Hello my dear! Três contente de vous retrouver dans cette nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Griezmann reçoit le ballon, le soutien derrière lui. C'est parfait, magnifique! Pas! À quelques centimètres! C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort. Il cherche son coéquipier pour trouver la faille dans la défense. Et ce ballon vers ses attaquants. Oh oui! Il peut frapper! But pour la France! Et c'est un but très très important. Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. C'est un tir plus que correct, ça m'a dit un tir plus fort. C'est un tir plus, c'est un tir plus fort. C'est un tir plus fort. O que é o primeiro por esse balão? Enorme ocasião! O Pogba passa a 10 mas ele fica mais ele positivado por não é mais ele não é mais ele está nada mais ele é mais não é mais ele. Griezmann, bem servido por fora. O balão bem dosado. Na centralidade da defesa. Joli passe Lobby, aceleração, ele tira, e isso entra! E esse but poderia mudar tudo! Eu lhe senti vencer à celui-là, eu lhe juro! Ele teria talvez puxado tirar de mais longe, mas ele teria se dizer, tanto a fazer, tanto se aproximar, e é verdade, é mais fácil de marcar. A klimainn, da Rafael Baran, Sidibe... Il choisit la profondeur, il s'échappe, ça peut faire mal ! But pour la France! Voilà qui peut changer beaucoup de choses! ... Et il prenne davantage... On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain, E bem, você vê, não contamos que de mentiras, quando mesmo. Um afixão. Braithwaite. Esse balão bem dosado. Griezmann reço o balão. Na frente. A frente. Isso pode entrar, essa vez. Oh, but. E isso faz agora dois buts avanços. E o guardia que passa completamente ao travers, isso faz but. Ele foi attentivo no primeiro tiro e, gol de bol, o balão atterriu no pied. Depois, é quase que fácil. Hoje. 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 Aqui... Essaia de construir. A passe na profondeur, o bom centro, o lá, ele está um pouco restado na caça. Pogba, Kante, ele tira, oh, que bel arrêt. Ele tira, oh, que bel arrêt. Que retenez-vous de cette rencontre ? Aïe, 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 se faire éliminer comme ça la dernière journée. Que c'est dur. Mais bon, que voulez-vous ? Le verdict du terrain est sans appel.